Música Saudações amigos, Cavaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais um dia da Pokémon Week Hoje é o quarto dia E o sorteio de hoje vai ser essa figure do Zygarde Sim, essa figure é da Takaratami Super bacana Se eu não me engano o valor dela Com taxas e tudo mais, deve sair próximos a uns 200 reais Ela veio também com uma coisinha aqui, identificando ele Creio que seja uma plaquinha bem lá no fundo E o Zygarde aqui dentro, super legal Achei legal por conta de várias coisas que eles estão dizendo Que vai ter o Pokémon Z E também a gente está na fase de Kalos Enfim, então eu falei, por que o Zygarde, né? Tem que ser o Zygarde mesmo Então eu achei interessante e peguei a figure do Zygarde Beleza? Então boa sorte pra vocês Eu espero que vocês consigam pegar esse Zygarde Eu acho o Zygarde um Pokémon super legal E vale a pena Nem eu tenho essa Eu não vou poder pegar Enfim Pra vocês Boa sorte O link do senhor vai ter que estar na descrição do vídeo Enfim, boa sorte meu Ok? Então é isso aí Cavaleão ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E... Zygarde Um abraço, pessoal Fui Música 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 Obrigado.